Nós, da TV Show, estivemos na Praça Dona Micaela Vieira, no bairro da Penha, Zona Leste de São Paulo. Na ocasião, conversamos com a Prefeita Regional da Penha, Fernanda Galdino, para agradecer as melhorias que ela trouxe para o bairro da Penha e região. Agradecemos a ela a iluminação da Praça Micaela, que antes era um escuridão do caramba, e assim que a Prefeita assumiu a Prefeitura Regional da Penha, eu fui lá, cobrei da Prefeita Regional, ela se comprometeu em tomar as providências cabíveis e foi lá e deixou tudo iluminado. Agradecer os buracos tapados na Penha e região onde a Prefeitura Regional atende. E também, para falar da rua Comendador Cantinho, altura do número 300, é um trecho que tem acidente constantemente, só este ano já teve três acidentes lá. Pelo fato da curva estar errada. Teria que ser o seguinte, a curva está para o lado direito, o declínio tinha que estar para o lado esquerdo. E o que acontece na rua Comendador Cantinho é totalmente ao contrário. Você que vai sentir do centro, o declínio da rua está para o lado direito, para o mesmo lado que o ônibus faz a curva. E ele deveria estar no lado esquerdo. Quero só lembrar que saiu notícia no jornal Gazeta Penha, vocês irão ver a matéria que está aqui embaixo, bem aqui. Só lembrando que ali no cemitério da Penha tinha o mesmo problema. E fizeram a coisa correta e acabou os acidentes ali. Ali no cemitério da Penha, o declínio era para o lado da curva, mudaram, inverteram. Agora colocaram para o lado esquerdo de quem vai sentir do bairro. Agora está correto. E na rua Comendador Cantinho é a mesma coisa. Como eu disse antes, no dia 19 de janeiro, um ônibus bateu em uma casa, derrubando a frente dela. E quando os moradores terminou de arrumar a frente da casa, um outro ônibus, no dia 15 de fevereiro, bateu novamente e destruiu a frente da casa, como o senhor pode ver nas imagens. Então eu peço encarecidamente aos engenheiros da CDT e à prefeita regional da Penha, Fernanda Galdino, que tome as providências cabíveis para evitar uma tragédia pior. Estamos aqui no bairro da Penha, na Praça Dona Micaela Vieira. Estou tendo a honra de estar aqui ao lado da prefeita regional, Fernanda Galdino. Estamos aqui hoje para agradecer a ela, fazer agradecimento a algumas coisas que ela fez para nós, porque essa mulher trabalha muito em prol da região da Penha. Essa praça aqui, vocês vão ver nas imagens como que ela era antes e como que ela é agora, totalmente iluminada, que antes era um escruidão do caramba, você não vê ninguém. Hoje está tudo iluminado, vocês vão poder conferir tudo nas imagens. Então, prefeita, quero aproveitar, parabenizar você pelo trabalho que você está fazendo em prol da Penha. É uma prefeita que realmente trabalha. Tem uma demanda da Ciclofaça ali na Avenida São Miguel, que eu pedi para vários prefeitos regionais, pedi para o prefeito Haddad, pedi para outros prefeitos, ninguém resolveu nada. No dia que eu falei com a Fernanda, o problema está solucionado lá. Eu tinha um problema na rua Nhatumane com a rua Antiguçu, pedi para um monte de prefeitos, ninguém fez nada. A Fernanda fez. A rua Nhatumane estava cheia de buraco, a Fernanda foi lá e tapou tudo. Então, quer dizer, eu vou falar o que de uma mulher dessa? Então, a prefeita que está representando o bairro da Penha. Queria que você me falasse da Praça Dona Micaela, prefeita, e agradecer a você mais uma vez por ter iluminado essa praça aqui. Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez, Lucas, a TV Show, todos os espectadores aqui desse grande canal, que tem sido um grande parceiro aqui da Prefeitura Regional da Penha. Bom, a gente tem se empenhado aí de domingo a domingo para trazer as melhorias que a nossa região precisa e os nossos munícipes anseiam. E a Praça Micaela foi uma delas, né? Existia essa demanda de solicitação de iluminação aqui, inclusive nós já conseguimos, vocês vão estar vendo aí nos vídeos, que ficou uma praça totalmente iluminada. Nós também estamos fazendo a revitalização dela e também já colocamos ela para adoção, para estar sempre com a manutenção em ordem. Assim como nessa praça, em todas aqui na região da Penha, nós estamos, através do projeto Adote, uma praça para todos os munícipes poderem usufruir de uma praça revitalizada e também iluminada aí com o apoio da Ilume, através da Denise de Abreu, que é a nossa presidente da Ilume. Ali no cemitério da Penha, está precisando de... E coloca a rampa de acessibilidade ali no cemitério. Exatamente. É uma área muito acessada, né? E a gente percebe que não tem acessibilidade para as pessoas com deficiência. Então, a gente já está no nosso projeto para fazer, ainda nesse primeiro semestre, toda a parte de acessibilidade ali do cemitério, em todo o entorno do cemitério aqui da Penha. Prefeito. Agora, além de agradecer a Praça Micaela, como eu falei no começo da matéria, eu quero agradecer a você por ter nos atendido. Se eu pedir para vários prefeitos, como eu falei, pedir para prefeitos regionais, e no dia que eu falei com você, eu me recordo como se fosse hoje. Eu vi essa mulher passando lá no cruzamento da São Miguel com a governadora Carvalho Pinto, eu entrei na frente do carro dela, que é um louco, e ela parou, me atendeu numa boa. Eu já tinha uma reunião marcada com ela, mas ela não sabia, nem eu sabia quem era ela, nem ela sabia quem era eu, mas ela nos atendeu. E hoje, vocês vão ver nas imagens, que a Avenida São Miguel, quem anda de bicicleta ali, está seguro. A gente pensa na segurança do ciclista, é uma proposta de lazer muito interessante para a região, então tem que todos participar com segurança. Então, a gente agradece aí, mais uma vez, a sua participação, sempre presente na nossa gestão, e nós estaremos sempre dispostos a atender com agilidade, com competência, e principalmente com comprometimento, que é o comprometimento que a gente tem com a região. Agradecer também que você nos atendeu ali no cruzamento da rua Intigo Sul com a rua Inhatumani, tem umas placas aqui, alguns espertos arrancam, para facilitar a parada de carro. E eu coubei para vários prefeitos, também ninguém tomou providência. E essa mulher aqui tomou, muito obrigado por ter atendido. Vocês também vão poder conferir nas imagens. Bom, a gente, como eu falei, a gente está muito comprometido com as demandas da região, a gente tem dado uma atenção também para as demandas de imprensa, que a gente sempre, vocês estão na rua, vocês estão sempre participando, então, o nosso intuito é sempre ter essa parceria. Então, qualquer reivindicação, você que aí acessa o canal do nosso amigo aqui, Lucas, no TV Show, passe para ele, que a gente está sempre disposto aí a atender e ter esse diálogo com a população, que a nossa gestão é a gestão com a população. Agora temos também a rua Jaraora, com a rua Namé, que está, tinha lá um problema na Valeta, lá está ficando impecável o serviço, está ficando lindo. Então, vocês também vão poder conferir nas imagens. Quero agradecer a você e aproveitar, antes de você comentar sobre a rua Namé e a rua Jaraora, falar para você a respeito da rua São Serapião, que está cheia de buracos, pirueiro, coitado, não consegue, tem que andar fazendo zigue-zague. Acabei de falar com ela em off, e ela já me falou que está na programação, e eu tenho certeza que antes de eu colocar essa matéria no ar, vocês vão ver a rua São Serapião pronta. Com certeza, Lucas. Nós já temos essa demanda e a gente tem feito de uma forma bem eficiente a nossa operação tapa-buraco, porque muitas vezes os munícipes questionavam, poxa, vem na minha rua, tem três, quatro buracos, às vezes só tem uma solicitação aberta, a empresa ia, fazia um buraco e deixava os outros três. Hoje não. A gente tem feito toda a extensão da rua para evitar qualquer tipo de transtorno para os nossos munícipes aqui da nossa região. Sabemos que temos que melhorar muito, existem muitos buracos abertos, até por conta do solo que já está bem desgastado. Esse período de chuvas também, ele acaba colaborando para a abertura de novos buracos, mas nós temos o comprometimento de estar zerando o buraco até o final de abril. E falando um pouco rapidinho da rua Nameca Jarauara, que também está ficando impecável. Então, ali está sendo feita uma intervenção muito bacana, as pessoas que utilizarem essa via vai perceber a diferença, motoristas principalmente, que tem muita lotação, ali é uma via muito acessada, e linha de ônibus, vão perceber a diferença. A gente está fazendo toda a readequação do sarjetão, vai ficar uma sarjeta novinha lá para todos os moradores da região, na rua Jarauara com a rua Nameca. Perfeita, muito obrigado por você ter tirado um pouquinho do seu tempo, ter vindo até aqui, ter nos atendido, mas eu acho que nada mais justo do que a gente ter que agradecer a você por ter feito isso aqui. Isso aqui era uma escuridão, tudo aqui era escuro. E você fez um trabalho tão lindo para nós aqui, que isso aqui não é para mim nem para você, isso é para o povo. Então, muito obrigado, deixe todos os contatos nas redes sociais, para quem quiser acompanhar os seus trabalhos, Facebook, se quiser deixar, fica à vontade. Então, a gente pede para que todos participem da nossa gestão, nós temos a página oficial da Prefeitura Regional Penha, dá uma curtida lá e acompanha a nossa gestão, mandem as suas demandas, a gente divulga também o nosso SAC, que é o nosso 156, através do aplicativo também, SP156, você consegue ir lá fazer a sua solicitação, já chega para a gente e a gente vai agilizar. Mais uma vez, muito obrigado, você, espectador aqui do nosso querido Lucas, que já é um amigo, posso dizer assim, porque tem sido amigo da nossa gestão, cobre, é duro, mas é assim, críticas construtivas compõem um governo e uma gestão democrática, é assim que a gente espera. Muito obrigado, Lucas. Obrigado, perfeito. Obrigadão. Quando eu estava terminando de editar esta matéria, recebi a informação que a CT, Companhia de Engenharia de Tráfego, estava tomando as providências cabíveis, ali na rua Comendador Cantinho, no bairro da Penha, rua citada nesta matéria. Eu imediatamente fui até lá, averiguar o que eles estavam fazendo, e cheguei à conclusão, como os senhores irão ver nas imagens, que eles estão trocando 6 por meia dúzia. O que eles vão fazer lá? Pelo que nós percebemos, eles vão colocar uma faixa no chão, vão estreitar a via, achando que irão acabar com os acidentes ali, na rua Comendador Cantinho. Volto a dizer, estão trocando 6 por meia dúzia. Por quê? O correto ali, seria mudar o declive da curva, que está para o lado direito de quem vai sentido centro, e o correto seria para o lado esquerdo, ao contrário da curva. Sendo assim, os acidentes iriam acabar. Isto acontecia muito lá no cemitério da Penha, e tem o mesmo problema, acidente, 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 e mudaram o declive da curva, e os acidentes ali no cemitério da Penha acabaram porque fizeram o serviço correto. Agora, da forma que estão fazendo ali na rua Comendador Cantinho, eu tenho certeza absoluta que não vai acabar os acidentes ali. Tenho certeza que vai continuar. Ali, quando chove, a pista fica muito escorregadia, e os motoristas de ônibus não conseguem controlar quando pisa no freio para parar, para pegar um passageiro, que tem um ponto de ônibus bem próximo. É perigoso até para quem está no ponto de ônibus. Ele corre o risco de ser atropelado. Então, em gênero da CT, vamos procurar fazer a coisa correta, e evitar que uma tragédia maior aconteça. Gostaria só de lembrar que só este ano já teve três acidentes ali naquele local. Conto com o apoio de todos os engenheiros da CT para que faça o trabalho correto ali. Não da forma que estão fazendo, porque eu tenho certeza que não vai funcionar. Tenho certeza absoluta. Espero que tudo dê certo. Espero que tudo corra bem, que nada de errado aconteça, depois que você estreitar a via. Mas eu acho que não vai funcionar muito, não. Tchau. Tchau. Tchau.